Eu não entendi, eu preciso entender agora Eu joguei piada pra ti, joguei piada pra império Pegou pilha-vaga, DJ? Logo você, Mr. Brown Eu sou o teu fã, pô Pega aquela vinheta lá internacional, pô O meu sonho é ter aquela vinheta, pô Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Mas infelizmente Essa vinheta é impossível Qualquer outro DJ ter no reggae Como você mesmo falou, né? Tô tocando de boa, tô vendo pra minha torcida Mas agora tem uma diferença muito grande Aqui eu tenho torcida Pra balançar minha bandeira Eu não pego torcida de emprestada de ninguém Aqui a torcida não estreia que balança a bandeira Entendeu? Aí tem meio mundo que vinha o Votel Com a última Rádio Hora Mas meio mundo que já põe o Otávio pra mim pro outro lado Eu não preciso de torcida emprestada A minha torcida balança a minha bandeira Quando o meu maior sonho É ter aquela vinheta que ele tem de get-pop Como ele diz aqui, ó É difícil fazer uma vinheta na hora de get-pop É infissão É impossível hoje em dia É chavarão Ele não morreu com a infissão Ele não está reprimidado Ele não está reprimidado Ele está reprimidado Assim como Pauling Green Pauling Green Pauling Green Ele não está reprimidado Ele não está reprimidado Pauling Green Ele não está reprimidada Ele não está reprimidado Eu não pego por mim Eu não pego por mim Eu não pego por mim É impossível, né? É impossível, né? Não se acalmõe os... As pessoas gravarem uma vinheta Do KETI POP É o quê? É impossível É impossível, não é difícil. É impossível. O Katy Popping, galera, mandou um recadinho pra vocês. Katy Popping! E o que mais? Eles dizem que vocês são enviados. Olá, Brasil. Isso é o Katy Popping. Pega o DJ, Regina e Ia. Eu sou uma música extrema. Eles estão jogando os dois. Katy Popping. Não é impossível, Mr. Brown. O Katy não estava doente. O Katy não podia mais cantar. Respeita, garota. É o que só rodeia o Lion. É o que só rodeia o Lion. Vai, 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 vai. Pega a estrema. A casa caindo. É o Caramba, o Cristiano do Marujo. O Marujo teres um com o Castiglão Pimóte. O Yeti. Tem umomitorio. Tem umomitorio. Tem umomitorio. Tem umomitorio. Tem umomitorio. Eu sou demais, eu sou DJ Eu sou demais, eu sou DJ Você é o mais, você é o mais Começou Ele tem que ver este ano E as caras como você nos chama Acerta no boteão! Acerta no boteão! E aí É aí Que o jeito está falando! Viver a vida só um brinco Um brinco, né? Pra startar um brinco É isso aí Eu não estou me esvindo lá, né? Eu não estou me esvindo lá, né? Já para dar você Eu sou o DJ, eu sou o DJ Eu sou o DJ, eu sou o DJ, eu sou o DJ, eu sou o DJ E o DJ é o Melch 42, eu sou o DJ Metalense Monsenho Den consiste em quando 1976 Respe yeux Correios Sicurid easy E quando eu estiver aqui, papai, dá pra passar o dia pra me intimidar. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E pra passar por cima da estrela, só se for de avião. E não é só isso Não é só isso Não é só isso Isso, sim, sim, sim É, meu músico É, meu músico Já assiste meu parents Já me amei Yeah No mundo não tem Eu tenho que ir Eu não tenho que ir Oh, oh, oh Why don't you cry Isar me so wrong Isso aqui é isso Isso aqui é isso Tudo do buro Aqui eu tô procurando! Se você não me lembra, se você não me lembra Aí ele esquina! So much love, so much pain in my heart Ei, ei, ei If loving you is such a guy Yeah, I'm gonna say what this is And I'm ready to do my job Aí ele esquina! I love you! Vale, vale, vale E olha! Smaga a qualidade A bateria! Sober tudo! Assim! Jey Elliott DJ Visceral 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 Meu amorrena, 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 sim, meu dia, sim, pra ti Oh, 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 que amiz isso A raiva deixa o bicho, bicho A raiva deixa o bicho, bicho Amigas, está linda a festa, maravilhosa Eu quero agradecer a toda a turma aí das outras radiolas que estão na área Radiolas que eu passei, o que vale é a amizade que fica É você me ter no seu coração Não importa que radiola você é Não é uma estrela de Itamaraty Mas radiolas é de onde eu passei O que importa é você ter o Mr. Brawl no seu coração Não importa outra ideia Ideia florada não vale Não é você, pai, eu gosto do Mr. Brawl Tá tocando com a estrela, então vai lá Que eu gosto da sequência do Brawl Ah, isso é trabalho É respeito com o regueiro do Maranhão Mais uma exclusiva Impédio musical Impédio musical E lá vai o melão na confusão Arruba Arruba a confusão gratis Ótimoая Entrou a música A quebra dos sonhos, a mãozinha Então, arruma! Arruma a tocação pra ti Só pra ti Arruma a tocação pra ti Deixa de mão Alô, minha comadre da dúbia Alô, nerdão Arruma a tocação pra ti Alô, guarda, du Cadê tu? Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown He's doing it To the heart of your feelings, I'm in the middle of the world DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown He's doing it To the heart of your feelings, I'm in the middle of the world Oh, man, I'm dying for its navigation Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown He's doing it, he's doing it, he's doing it To the heart of your feelings, I'm in the middle of the world Arruma a tocação pra ti Alô, guarda, du Arruma a tocação pra ti Arruma a tocação pra ti Exclusiva Arruma a tocação pra ti Aí anda, sou predador Seria com a barada, papai É o Brown Harry, é com o império Muito respeito no reggae Império musical Amor a tocação pra ti O que você faz? Não se faz bem E o que você faz? É o que você faz? Não se faz bem Eu vou te dar uma oliva O que é isso? 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 Seqüência Demolidora Demolidora Seqüência Demolidora Vem comigo, Tassi Lá Bonito Viste lá no seu lugar, a Timela Cidote Rogério do que falou? Rogério do que falou? Rogério do que falou? Rogério do que falou? Você é o Alamandesha Oi Você é o Alamandesha Você é o Alamandesha Você é o Alamandesha Oi Não tem um trabalho Vem comigo, Tassi Lá Bonito Vem de blast de fila Vem de cartão Vem de cartão Oi Não tem um trabalho Tassi Lá Bonito Vem de cartão Vem de cartão Vem de cartão Vem de cartão Não tem um trabalho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?